Gaitinha Minha gaita de oito baixos, barulhenta por demais Duvido que outra gaita faça o que esta gaita faz Minha gaita de oito baixos, barulhenta por demais Duvido que outra gaita faça o que esta gaita faz Os andandos que eu canto, esta gaita me acompanha Ela veio do Rio Grande, já fez mais de uma sanha Não tem dinheiro que pague, com meus braços ela não sai A herança de um gaúcho foi do meu querido pai Minha gaita de oito baixos, barulhenta por demais Duvido que outra gaita faça o que esta gaita faz Minha gaita de oito baixos, barulhenta por demais Duvido que outra gaita faça o que esta gaita faz Os andandos que eu canto, esta gaita me acompanha Ela veio do Rio Grande, já fez mais de uma sanha Não tem dinheiro que pague, com meus braços ela não sai A herança de um gaúcho foi do meu querido pai Minha gaita de oito baixos, barulhenta por demais Duvido que outra gaita faça o que esta gaita faz Minha gaita de oito baixos, barulhenta por demais Duvido que outra gaita faça o que esta gaita faz Minha gaita da razão, barulhenta por demais Moçada perda de nuca